Olha, são 167 anos e muita coisa mudou na estrutura da cidade, mas e a população? Será que os comportamentos dos aracajuanos mudaram? Nós somos em busca de respostas. 17 de março, exatamente 167 anos desde que Aracaju tornou-se a capital de Sergipe. É nesta data que se comemora o aniversário da nossa cidade, o aniversário da nossa capital, o aniversário de Aracaju. Mas ao longo desse pouco mais de um século e meio, o que mudou nos costumes e na forma de agir e de viver dos aracajuanos? É isso que a gente descobre agora conversando com o Igor Salmeron, ele que é sociólogo, bate um papo bem legal com a gente a partir de agora. Igor, obrigado por atender ao nosso convite. Nós estamos inclusive aqui em uma área que é muito característica de Aracaju, que é o centro, o calçadão. O que a gente pode destacar de mudanças ao longo desses 167 anos? Então, é bom que a gente enfatize que a mudança da capital de Aracaju ocorreu no dia 17 de março de 1855. Ou seja, são mais de 167 anos de aniversário da transferência, que ocorreu devido justamente na época pela produção de açúcar, que era complicado escoar esse açúcar lá da então capital São Cristóvão. Então, por pressão dos senhores de engenho da época, dos grandes proprietários, e na época do presidente da então província, Inácio Barbosa, ocorreu essa transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju. Então, nesses mais de 167 anos, é bom que a gente se enfatize o espírito guerreiro e combativo de todos os sergipanos aqui. Quando você fala de espírito guerreiro e combativo, a que situações você está se referindo? Momentos que realmente marcaram essa história? Com certeza, porque se a gente pegar lá a questão da independência de Sergipe, é bom destacar também esse outro momento aí, que é fundamental para a gente entender a nossa história, é que a população sergipana sempre teve esse espírito combativo, um espírito alegre, um espírito acolhedor. E eu acho que é isso que se mantém durante todo esse tempo aí verificado. E em relação ao estilo de vida, ao modo de viver Aracaju, o que é que mudou ao longo desses anos? Quais são as marcas registradas do povo aracajuano no seu estilo mesmo de levar a vida? Foi bom você mencionar e é bom a gente também enfatizar, porque ao longo de todo esse tempo, segundo as últimas pesquisas, principalmente na área da sociologia, a gente pôde verificar que o sergipano tem um dos hábitos de vida mais saudáveis. A gente já foi eleito a capital da qualidade de vida aí na região nordestina. E eu acho que é outro, considero que é um ponto essencial para que a gente estabeleça, por exemplo, e caracterize os costumes dos sergipanos que realmente valorizam a qualidade de vida. E um modo de experienciar o dia a dia com hábitos saudáveis. Outro dado que é interessante é que a gente é um estado que tem aquela questão da prática de atividades físicas e evitar o hábito de fumar. Eu acho que é outro também destaque aqui do sergipanos. Para além disso, a gente tem também aqui em Aracaju muitas belezas. Nós temos atrativos turísticos que são conhecidos no Brasil inteiro, no mundo inteiro de uma forma geral. Isso também são marcas de Aracaju, né? Com certeza. Aqui é a questão da natureza, né? Algo que se sobressai. A gente também é referência. A gente tem a questão da orla, né? Várias obras. A orla que é também eleita a orla mais bonita aí da região nordeste. Que virá do Brasil, né? Porque realmente são obras que nos marcam e nos destacam enquanto sergipanos. E sobretudo valorizando sempre o nosso mais altivo espírito de sergipanidade. Em relação à culinária, algum destaque? A gente pode destacar a questão do caranguejo, né? Porque eu considero realmente assim, quando eu, desde pequenininho, eu sempre vi o caranguejo como um dos principais símbolos aí da nossa gastronomia. Tanto é que quem vai ali na orla, né? Não pode passar despercebido e deixar de fazer um registro com aquele belíssimo caranguejo gigante ali, né? Então, eu acho que é um dos maiores destaques aí que sergip tem e que é referência no Brasil. Igor, para a gente encerrar, o que eu queria saber de você, eu acho que a resposta é um tanto quanto óbvia, mas eu quero ouvir de você. Então, o povo de Aracaju tem motivo de sobra para ser orgulhoso de ser daqui? Com certeza. Se a gente pegar também várias pesquisas, os turistas que aportam por aqui, por essa excelente terra, essa acolhedora, esse acolhedor cenário, todos eles falam, né? Quem vem, vem para ficar. Muitos vêm e ficam, permanecem, não voltam. Justamente porque a gente tem essa característica de ser uma população acolhedora, gentil, né? Feliz, alegre e, sobretudo, hospitaleira. Eu acho que é esse espírito que a gente deve manter e esses 167 anos só confirma esse espírito realmente solidário que todos nós possuímos. Parabéns para Aracaju, então. Parabéns para Aracaju, essa menina jovem, né? Que sobrevive às intempéries do tempo e continua bela como sempre. Diretamente do centro de Aracaju, um dos pontos mais icônicos da capital sergipana, eu volto ao estúdio. Parabéns para Aracaju.